Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou Bruno Meier. E eu, Ana Paula Couto. O tema hoje é rebranding. Quando e por que as empresas devem pensar no reposicionamento da marca? E neste programa vamos conversar com Regina Monge, estrategista de marca e fundadora do Neuro Branding Lab. E também vamos conversar com Priscila Siqueira, CEO do Well Hub. Obrigado pela presença aqui no Lead Link. Priscila, por que a marca decidiu mudar o nome de Jim Pass para Well Hub? É uma boa pergunta. Primeiro, obrigada pelo convite estar aqui com vocês. Nós decidimos colocar o Well Hub, que é, na verdade, uma consolidação do que a gente já oferece. O Jim Pass nasceu com uma solução de passe para a academia, lá há mais de 10 anos atrás. E agora a gente está... E aí, a partir daí, em 2020, a gente começou a trazer outras soluções que não eram só um passe para a academia. Então, várias outras soluções digitais. Então, soluções relacionadas à meditação, terapia, educação financeira, nutrição. Então, vários pilares relacionados ao bem-estar. E aí, nessa linha, a gente vem, desde o final de 2020, 2021, a gente vem trabalhando, se consolidando como uma plataforma de bem-estar para as empresas. E aí, esse ano, dado todo o contexto e dado a nossa visão, a gente falou, bom, agora sim, estamos maduros o suficiente para levar e colocar o nome que reflete o que a gente faz. Então, para o Well Hub, que é um hub, uma plataforma, na verdade, de bem-estar para as empresas. Regina, a gente está falando do caso específico da Well Hub, que era a Jim Pass. Vamos falar das empresas em geral. Por que uma empresa muda de nome? São várias as situações. Eu não acompanhei especificamente o caso aqui da Priscila, mas só de ouvir ela falar, já fica claro que é uma ampliação de negócios. Porque hoje o bem-estar nas empresas é um fator crítico. É um fator que todas as empresas estão olhando para isso. Como que eu retenho esse profissional, que ele tenha não só a capacidade profissional da função, mas um bem-estar. Tem empresas que vão até para o lado espiritual, sem ser um espiritual de religião. Então, brevemente, eu diria que, a Priscila depois pode confirmar, que no caso, ela consegue abrir o leque de atuação para muito mais coisas já existentes e coisas que virão. Mas a gente tem caso, por exemplo, uma empresa, ela pode estar perdendo o mercado. E aí ela precisa olhar para isso, ela consegue enxergar um cenário mais a longo prazo, aonde ela vê que ela precisa fazer algo. Então, nesse caso, cabe uma leitura para isso, com análise, com pesquisa, com estudo. E ela olhar para isso e pensar no rebrand, pensar no novo funcionamento. Mesmo uma marca muito posicionada e lembrada do público? Então, esse lembrado é uma coisa muito legal que você trouxe, porque assim, o que é uma lembrança? Ela é uma, como se fosse assim, é um input. Então, eu tenho uma memória fixada. Mas o nosso cérebro, a memória, por exemplo, de trabalho, a memória do dia a dia, ela se esvai. Como que eu mantenho, como que eu construo uma memória a longo prazo? Então, eu gosto de falar assim, vamos imaginar, eu estou buscando no Google aqui, por comida japonesa. Então, o Google vai fazer a busca, e aí eu tenho dois caminhos. Eu tenho a empresa que anunciou, que ela pode aparecer ali nos links primeiros pagos, ou ela pode aparecer na busca orgânica. O nosso cérebro é muito parecido. Então, eu vou buscar isso numa caixinha de memória, ok? Que está lá atrás. Então, se eu não ativo isso constantemente numa comunicação de marca, essa percepção, ela pode não estar de fato na memória desse consumidor. Ela esteve no passado, ela esteve há 10 anos, há 20 anos. Isso não significa necessariamente que ela continua viva hoje. Quando que um reposicionamento de marca se faz necessário? E quando pode ser um erro? Eu acho que um erro, acho não, eu tenho certeza, e a experiência diz isso. É quando você vai fazer por um modismo. Eu vejo que marcas estão fazendo rebranding. Isso tem acontecido. Isso acontece, mais do que se imagina. Então, eu vejo que marcas estão se reposicionando, consequentemente, um reposicionamento traz uma identidade visual nova, ok? Uma atualização, porque assim, como eu nasci marca há 30 anos, às vezes, né? 30 anos evoluiu. Mas, às vezes, eu vou pelo modismo. Então, o modismo que eu digo assim, né? Muito, um entre aspas aqui. Então, esse... A chance disso dar errado é muito grande. Porque o branding e o rebranding e o posicionamento, ele tem que estar atrelado ao momento do negócio. Então, o meu negócio está crescendo, eu estou comprando outras empresas, eu preciso olhar para isso, porque como que eu vou definir esses novos produtos, como é que eu vou trabalhar a cultura da empresa se eu estou comprando duas, três, quatro, né? Vamos pegar o exemplo do Facebook. Eu começo uma aquisição de várias empresas e eu deixo de ser uma rede social. Não faz sentido eu me manter como Facebook, se hoje o meu negócio está muito mais ampliado. Então, sempre que você pensar num projeto de rebranding, você tem que pensar no negócio. Qual é o momento do meu negócio? E, às vezes, uma empresa, ela pode estar indo muito bem nas vendas, né? Na lucratividade dos produtos. Mas é importante que ela olhe, porque se ela, às vezes, não percebe no dia a dia, uma queda de vendas, você trabalha com campanhas sazonais, onde você coloca todo o budget, por exemplo, num BBB, num patrocínio. Mas a gente precisa o tempo todo ter uma comunicação intensa com o consumidor para que a sua marca mantenha viva na mente, para na hora que você precisar daquele produto específico, qual é a marca que vem? Aquela que está mais aquecida na mente, vamos dizer assim. Priscila, quando vocês perceberam que saúde mental era uma crescente, uma busca crescente dos brasileiros? Desde que a gente começou a entrar muito mais nesse tema de bem-estar, né? Até corroborando aqui com o que a Regina falou, né? A gente começou a perceber que muita gente... É aquela coisa do percebido que você falou, a pessoa só fazer um parênteses aqui no que ela comentou, né? Que é exatamente isso. Quando você começa a perceber que as pessoas estão buscando pelo tema. Então, bem-estar hoje em dia nas pesquisas, hoje, está no mesmo patamar do que o salário. Então, pessoas hoje que vão buscar um emprego, eles olham, deixa eu ver se essa empresa tem alguma iniciativa relacionada a bem-estar. Aí, voltando na sua pergunta, a gente, desde 2020, a gente começou a investir em trazer aplicativos relacionados a bem-estar. Então, a gente trouxe para a plataforma, então, além de academia, além de toda essa questão de atividade física, a gente começou a trazer outros aplicativos. Então, aplicativo de, como eu comentei, né? De terapia, de saúde mental, de meditação. De nutrição. Então, todos esses apps. E aí, a gente começa... A gente é uma plataforma que ajuda as empresas a medir o quanto que as pessoas estão usando, o quanto que as pessoas estão, né? Usufruindo disso tudo. E aí, a gente começou a ver que as pessoas começaram a buscar outras soluções. Então, do ano passado... Não só academia, né? Não só academia. Então, por exemplo, do ano passado para esse ano, a gente cresceu 111% em busca por aplicativos de mudanças de hábito, para hábitos mais saudáveis. A gente cresceu 74% em busca de saúde mental. A gente, para ter uma ideia, a gente tinha lá um... Tem aplicativos de meditação, né? E aí, a gente começou a ver esse crescimento tão forte que há dois anos atrás, a gente lançou um módulo de saúde mental corporativa dentro do... Agora, do Well Hub. Então, conforme a gente foi vendo o uso das pessoas, né? A demanda, a gente foi evoluindo. Não preciso nem dizer que foi o impacto da pandemia, né? Porque você falou o ano de 2020, né? A mudança foi 2020. Foi 2020. É, foi o impacto da pandemia. Acho que a pandemia trouxe duas coisas. Primeiro, é essa clareza e essa consciência para a questão de saúde mental. Que antes ainda tem um certo tabu, mas antes era totalmente... Isso já existia, eu acho que hoje a gente trouxe isso... Mas não era falado dentro de uma empresa. Não era falado, era... Era tido até como um sinal de, às vezes, de fraqueza. Era um tabu, né? Então, hoje isso não é mais. Mas, ao contrário, é muito importante que se fala, se estimula, né? As pessoas a falarem, etc. E uma outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe, que aí corrobora com tudo isso, é a questão do digital. A pandemia realmente fez a transformação digital. Eu falo sempre... Toda vez que eu comento sobre isso, eu falo... Você vê... Antigamente, ninguém pensava em fazer uma terapia numa plataforma. Achava que tinha que ir ao consultório. Você vê, não sei. Vejo minha mãe pedindo comida num delivery, que não... Imagina, era inaceitável. Então, essa transformação digital possibilitou também essa ampliação, né? Então... Priscila, a Well Hub é uma marca novíssima, né? Mas vocês estão há um mês aí na transição. Já dá para saber a receptividade do público? As pessoas já identificam vocês como a Well Hub? Acho que identificar a gente como a Well Hub é um processo, né? Acho que a gente ainda está aqui, mas a gente... As empresas, a gente tem conversado muito, tanto com os usuários como com as empresas. E todos eles falam... Puxa, faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí, até o que a Regina falou, né? A ligação com a marca é muito importante. Porque a gente teve outro dia uma pessoa dizendo assim... Nossa, então agora... Agora vocês vão ter outras coisas além de academia. Então, imagina que é... Ela correlacionou com a marca, né? Então, e assim, todos os clientes que a gente conversa falam... Puxa, agora faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Eu acho que é um processo muito... Não é fácil, né? Você mudar. É como se a gente mudasse o nosso nome, né? Porque assim, as pessoas identificam... A Gimpest tem quantos anos de existência? Doze anos. Então, doze anos as pessoas estão lá, sabe? Você faz entrevista de emprego, está lá o benefício, a Gimpest. E aí, de repente, você muda de nome. Não deve ser fácil. Eu estou usando o exemplo de vocês. Mas isso eu acho que... Eu queria até que você falasse isso, Regina. Porque eu lembro, por exemplo, quando a meta que você citou aqui mudou para... O Facebook mudou para a meta. O Twitter mudou para o X. As pessoas... Tem muita gente que fala até hoje o Twitter. Não, no Twitter eu ouvi um negócio... É um processo que dá para falar que sempre vai ser complicado das pessoas assimilarem o novo nome àquela cultura anterior? Depende. Eu acho que, pegando o exemplo que a Priscila citou, o papel deles agora, da gestão, é como que eu comunico isso. Porque está muito claro dentro da organização, está muito claro para o time, para a equipe, como ela tem uma relação B2B, ela vai ter que comunicar para o B2B, essa mudança, porque ela disse, nós já fazíamos muito mais. Mas isso precisa ser dito. Tanto para o B2B e também para o usuário. Então, eu acredito que eles têm uma estratégia para isso. Ao fazer isso, isso tem que ser feito insistentemente, e aí entra uma coisa, que é a repetição. Porque para eu estar vivo na mente, eu preciso repetir. Mas não é uma repetição, ah, eu mudei o nome, agora é assim. Não, é uma repetição construída com assets da marca, em comunicações em todos os pontos de contato, ou seja, ela provavelmente mapeou todos os pontos de contato da marca, e a partir desse mapeamento dos pontos de contato, é como que eu, de uma forma fragmentada, que a comunicação vai ser, mas eu repito insistentemente esse meu posicionamento, essa mudança. Então, você é assim, é o impacto sobre o impacto que vai criando a percepção e com o tempo, né? Se fizer tudo direitinho, você tem um sucesso. E são marcas que trazem credibilidade, memória, os clientes estão acostumados com ela, porque toda mudança sempre traz uma certa resistência. Então, você tem que trazer toda essa bagagem que a marca tinha e falar, olha, estamos melhor. Exatamente, né? Então, provavelmente, né, ela já tinha uma percepção de algo bom. Então, é mais fácil você, de algo bom, você está ampliando algo bom, né? Então, eu tinha algo bom, agora eu tenho mais coisas que também trazem da herança da marca anterior. Isso potencializa. Mas, estrategicamente, na comunicação, para quem não conhece, para um novo cliente, para um novo consumidor, a esse papel eles fazem, a partir de agora, intensificando o porquê dessa mudança, né? Em toda a comunicação, e isso, com o tempo, vai ser absorvido. Hoje, a gente nem quase mais fala Facebook, né? Já todo mundo fala meta. É, aceitou. Mas teve muita rejeição no começo. E ali, você falando, realmente, eu acho que fazia sentido, né? Porque depois eles compraram o Instagram de um brasileiro, inclusive, né? Depois foram, né? Agora, é uma plataforma de conteúdo, não é mais uma rede social, né? Você tinha, né? Porque, às vezes, eu me questiono, né? Eu vou dar um outro exemplo que eu lembrei agora, que você falou, você deu uma resposta até de empresas que vão e não é tão bem sucedido. Eu nem estou falando se não foi bem sucedido. Mas as Casas Bahia viraram via, e agora viraram, novamente, Grupo Casas Bahia. Ou seja, você teve a virada. Se não funcionava a via, não sei. Realmente, não sei. Mas eu imagino que é um processo que não é tão simples assim, né? Exatamente. Por exemplo, eu não tenho acesso a esse processo todo. Mas, se você voltar no tempo, Ponto Frio era uma marca muito forte. E virou ponto. Ponto Frio tinha uma comunicação, tinha o Pinguim, tinha uma... Isso. Tinha Assets construído ali, que o Ponto Frio tinha muita relevância. E a Casas Bahia, no passado, também tinha relevância. Aí, por questões de aquisição. Então, por exemplo, uma mudança. Aquisição. Aquisição de outras empresas. Você chega uma hora, não. É melhor centralizar, porque é uma holding, eu tenho ações, eu tenho empresa na bolsa, uma série de coisas. Mas não olhou para o potencial que tinha uma marca, para uma linguagem que tinha uma marca. Ponto Frio era uma referência nas redes sociais, mais como modernidade, sempre à frente, nas redes sociais. E aí, coloca tudo na mesma, no mesmo caldeirão. E aí, você tem outras questões. Porque aí, a gente tem outros processos que também afetam a marca. seja o processo do escândalo. Você tem, assim... O Debrecht é um exemplo, né? Sim. Tiveram que mudar o nome. Então, depende. Você tem... Deixar aquela memória lá atrás, esquecida. Tudo afeta a marca. Sim. Então, juntou vários fatores. E aí, assim, a marca se enfraqueceu. Então, hoje, vamos dizer assim, é possível resgatar uma marca? É possível, porque tem marcas que têm um legado muito forte. Mas você tem que partir de uma estratégia aí, do topo, né? E não simplesmente só uma mudança. Regina, falando especificamente da sua área. Como se usa neurociência e dados para reposicionar uma marca? A gente precisaria de um programa para isso. Mas vamos tentar. Temos tempo. Temos tempo. Vamos tentar, sim. Então, por exemplo, né? Eu venho de comunicação e venho de marca. Estava ali nos bastidores comentando com vocês. Na medida que eu tive acesso à neurociência aplicada aos negócios, que ela é recente, você, então, entende como que funciona o nosso cérebro, né? Porque nós também somos consumidores em algum momento. Então, quando você entende como funciona o cérebro e que, na maior parte, vai, de 90% a 95%, dependendo do autor, vai dizer que o nosso cérebro opera no modo inconsciente, como que eu vou chegar nesse 5%, por exemplo? Sendo que tem um dado que eu comentei com o Daniel, né? Que está acompanhando a Pri. que o nosso cérebro é impactado por 11 milhões de bits de informação por segundo. Todos nós, da hora que acordamos, né? Então, assim, imagina isso ao longo do dia. Isso é por isso que eu ando tão esquecida. 11 milhões de bits por segundo. Conscientemente, nosso cérebro absorve 40. Ou seja, todo o restante, ele passa. não significa que, que, assim, ele passou. Se eu tiver uma insistência, ou seja, uma comunicação por repetição, por impacto, que explore os sentidos, ok? E, a partir disso, eu uso dados ao meu favor, porque, lembra, todos nós deixamos rastros, né? E o digital trouxe isso muito mais eficaz, porque a nossa história também. Mas era mais difícil alguém levantar alguma informação nossa. Hoje, com o digital da empresa, a empresa vai deixando os seus rastros. E, a partir desses rastros, a gente consegue identificar como que o consumidor está percebendo aquela marca em relação a alguma coisa. em relação a preço, em relação ao meu concorrente, em relação ao meu benchmarking, em relação ao lançamento de um produto que eu vou fazer. Então, quando você traz a informação do dado, e você tem ferramentas de neurociência, né? Que, mais conhecida como neuromarketing, e que você pode absorver uma informação do cérebro no nível inconsciente, antes dele racionalizar a resposta, e a gente consegue juntar essas informações, a minha chance de um produto lançado ter sucesso, de uma marca ter um reposicionamento, de uma aquisição, enfim, inúmeras possibilidades, eu sou muito mais assertiva. Ou seja, o resultado vai ser muito mais eficaz. A chance de eu errar, ela diminui, assim, muito. Priscila, você que tem uma base de dados poderosa, são 15 mil empresas que vocês atendem? 15 mil empresas. Como anda a saúde mental das empresas brasileiras? Bom, o dado diz, né? A gente está aqui com mais de 70% das pessoas buscando soluções. 70%? 70% dos usuários, hoje nós temos... Não, mas é muito relevante. Crescimento, na verdade, 70% de crescimento ano versus ano. Do ano passado para 24. Buscando soluções de saúde mental. O que a gente vê, mais do que as pessoas buscando, a gente vê as empresas empresas muito preocupadas, porque não é só a questão do usuário, a liderança é importante. Terapia é só mais uma ferramenta, eu tenho que ter outras formas, roda de conversa, eu tenho que ter uma medição, relatórios para saber como é que está todo mundo. Então, o que a gente vê cada vez mais é as empresas preocupadas muito mais com a conscientização, com ensinar o que é uma pessoa para eu saber identificar em mim. Por quê? Porque tudo isso, se eu não sei que eu... Vamos supor, se você pegar a gente aqui, talvez, pegar o meu caso, eu sei que quando eu não estou bem, quando eu estou muito ansiosa, eu consigo identificar. Mas nem todo mundo. Então, eu vou lá e vou numa terapia, eu vou lá e faço uma terapia. Agora, nem todo mundo. E aí, quando a pessoa chega num estágio de burnout, aí é o problema para a empresa, porque é o afastamento, e aí é todo o custo relacionado ao afastamento. O número de afastamentos cresceu, assim, absurdamente. Então, hoje, as empresas estão mais conscientes. E tem um perfil específico, por exemplo, os mais jovens, ou é variado mesmo? Eu acho que é variado, mas tem um perfil muito forte que a gente vê, que é a pessoa, a questão da solidão, sabe? A solidão... As pessoas estão mais sozinhas. As pessoas estão mais sozinhas. Conectadas, porém, sozinhas. Sim. Essa é uma grande verdade, esse é um assunto global discutido, porque no final, a gente está conversando, mas a pessoa não está ali, está olhando no celular, está... E a juventude vem sofrendo demais com essa solidão. Então, o próprio trabalho, mais de você ficar mais... O home office também tem impactado isso, porque, de novo, as pessoas... Nós, como seres humanos, a gente precisa de conexão, a gente precisa... E a juventude é o mais impactado nisso tudo. O modelo de negócio da Well Hub, ela é B2B, né? Então, vocês têm contato e diretamente com a empresa, né? A empresa fecha o contrato com vocês que daí disponibiliza todos esses serviços de academia, bem-estar, para os funcionários. É assim que funciona, né? Como marketplace. Como marketplace. Então, imagina que a empresa, quando ela coloca o Well Hub, ele já tem acesso aí a todos os pilares, minimamente a gente fala que a gente tem... A gente fala, não. A gente tem acesso a 10 aplicativos e soluções digitais, tudo porque a hora que eu coloco na empresa, todos os funcionários dessa empresa vão ter acesso a fazer uma aula de atividade física digital, a uma solução de... Enfim, todos os pilares. Nutrição, meditação, etc. E a partir daí, o usuário pode escolher, eu quero ir numa academia X, ou eu quero ir numa... Fazer uma assessoria de corrida, ou eu quero só fazer uma meditação, terapia. Então, depende do que ele escolhe, ele pode assinar um plano dentro do GymPast. Então, imagina que eu tenho o Well Hub e tem o Well Hub como plataforma e depois eu tenho um plano que vai de R$30 a R$600. Tá. Depende, se você quiser ir no Buda Spa. Então, depende do que você quer fazer. Tem spa, né? Tem. Então, assim, depende do que você quer. Então, tudo que... Então, ele escolhe qual que ele quer. Tá. Então, esse é o modelo de negócio. E aí, aqui é o Marketplace. Eu falo que para o usuário é o Marketplace, porque ele escolhe, ele vai num parceiro nosso. E o Well Hub ganha dinheiro, então vem da empresa que contrata vocês e... Vem de todo o ecossistema, né? Porque no final, o que a gente ganha? Empresa paga realmente. Porque o que ela paga? Ela paga para disponibilizar para todo mundo, porque eu falo o seguinte, eu só consigo ser uma plataforma de bem-estar para a empresa se eu tiver solução que o funcionário use sem custo. Porque se ele tiver que pagar alguma coisa, aí eu entro dentro de um benefício que ele escolhe se quer ou não quer. Então, já não é só a empresa, né? Então, a gente tem a empresa, eu disponibilizo o mínimo e se o funcionário quiser, ele vai ter acesso à academia e assim por diante. Então, a gente, a empresa investe, o funcionário também investe se ele quiser assinar um plano e a gente paga os nossos parceiros, remunera os nossos parceiros. Então, a nossa receita vem desse... vem dessa combinação entre empresa, usuário, minha negociação com parceiro e assim por diante. Vem de todo esse ecossistema. E vocês trabalham com empresas de pequenos a grande parte? Trabalha, trabalha. O pequeno mínimo... A gente, acima de 20 funcionários, a gente já atende. Obviamente que cada um dentro de uma estrutura, de 20 funcionários, numa plataforma mais self-service, digital, e aí até empresas, as maiores empresas do país estão com a gente. Regina, como as empresas devem se atualizar na velocidade em que as coisas acontecem, sendo que novidades estão surgindo o tempo todo e agora a inteligência artificial generativa, dá o tom de que vai mudar a interação entre consumidor e empresa. Como que isso... Como está nesse momento? Vai mudar mais rápido ainda, né? E ao mudar mais rápido, mais as pessoas vão ficar estressadas, mais as pessoas vão ficar pressionadas. Mais uma vez eu estava conversando, mais de uma vez, né? Mas eu vou tratar um recorte aqui. Eu estava conversando com um executivo, do CIDAEVIL, de uma área de construção. E ele comentando, né? E eu vejo que essa realidade é de muitos. Então ele falava assim, Regina, o meu cargo é um cargo de diretor, executivo, mas 95% do meu tempo eu estou apagando incêndio. Se eu estou apagando incêndio em 95% do meu tempo, vamos dizer que para outras empresas pode ser 90%, 80%, mas é muito alto, né? Com certeza é bem alto. E aí o que acontece? Eu não penso estrategicamente. Se eu não consigo pensar estrategicamente para a minha empresa, para a minha área, acompanhando essa velocidade, porque essa velocidade realmente está muito alta e a inteligência artificial não está nem no comecinho ainda, isso vai se ampliar muito, eu vou ter sempre um delay. Mas aí você veja como a gente está casando um assunto, porque o que leva à busca de um bem-estar é o nível de estresse. que os executivos, que a liderança está sofrendo. E por outro lado, se eu tenho uma carga de trabalho, uma responsabilidade, é onde a maior parte do meu tempo eu estou apagando incêndio, eu não consigo voltar para a área que eu deveria dentro da empresa para acompanhar soluções, para ficar antenado, para ver o que eu posso trazer daquela solução em benefício da minha gestão. Então, uma coisa está atrelada, porque pode ser a maior empresa, pode ser com o maior número de colaboradores, maior número de faturamento, não importa. No fundo, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, e nós estamos falando de comportamento humano, e você não muda um comportamento humano na velocidade que você tem, por exemplo, a mudança de uma tecnologia. Mas você sabe que é exatamente isso que eu acho, que nessa nova mudança, tem um lado que eu acho que a inteligência artificial vem muito para ajudar nas questões operacionais. Se a gente conseguir colocar o máximo possível do operacional, do dia a dia, para poder fazer a inteligência artificial, para trabalhar nisso, eu acho que a gente começa a ter mais tempo para poder... De ser mais produtivo, você diz. É, eu digo produtivo no operacional, no dia a dia, naquela coisa, no atendimento, nessas coisas que tomam tempo, que é que você fica lá apagando incêndio e tal. Se você conseguir usar a inteligência artificial para resolver esse tema, a gente vai ter mais tempo para poder trabalhar no estratégico. Essa é a minha grande aposta em relação à inteligência artificial. E na questão de como que você cuida, como é que você é mais pontual para entender uma pessoa? Porque quando eu vim para o Jim Paz, eu falava o seguinte, eu vim do mundo de tecnologia e eu vim com a seguinte questão. No fundo, a gente vai ter que olhar ou para a gente ou para a máquina. E cada vez que a gente avança no mundo de máquina, mais a gente tem que olhar para as pessoas. Então, quando eu me juntei ao Jim Paz, eu falava, eu me juntei, porque aqui tem as duas coisas juntas. A gente vai conseguir olhar para a gente e a tecnologia apoiando tudo isso. Porque, no fundo, no fundo, é aí que entram essas questões. Então, todo mundo está falando de bem-estar. Só que quando você chega dentro de uma empresa, você não pode, você fica pensando, o que eu vou fazer de bem-estar? Ah, vou fazer uma corrida. Ah, não, vou pôr um puff ali para todo mundo meditar. O que eu vou fazer? Então, é aí que entra, é aí que eu acho que entra um El Hub da vida para poder, junto com a inteligência artificial, junto com tudo isso, eu trazer essas inovações, porque elas são cíclicas. As pessoas, cada dia, têm uma moda. Então, como que eu trago essa moda sem o executivo se preocupar com isso? Porque ele tem que estar preocupado no negócio dele. E deixa que eu vou ouvindo as pessoas e te trazendo o que é de melhor, o que vai engajar todo mundo, o que vai fazer as pessoas mudarem. Esse termo é muito legal que você está levantando, porque tinha uma época que as gigantes de tecnologia, tanto no Vale do Silício e quando as empresas de tecnologia chegaram no Brasil, sobretudo em São Paulo, virou moda, né? Aqueles escritórios com sinuca, puffing, pingue-pongue, colorido, virou moda. E virou moda imediatamente muita gente que, inclusive, queria trabalhar em empresas assim, que achavam ultra-modestas, porque naquela época era moderno. Mas quer dizer, então isso não significa nada que você está em uma empresa, o escritório colorido, não significa que as pessoas são mais saudáveis mentalmente. Absolutamente. Não é? Nada. Por exemplo, até a academia dentro das empresas, né? Ah, então aqui é super legal, a gente tem um espaço maravilhoso, a academia. A ansiosidade de uma academia dentro das empresas é absurdo. É absurdo. É 2% de pessoas que vão... Eu já ouvi falar, Silvio, agora eu quero que você me corrija. Eu já ouvi de empresa que gosta de manter a academia ali dentro da empresa para manter o funcionário mais tempo dentro da empresa. Inclusive, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma academia lá dentro, entendeu? Mas é um conceito dos grandes campos de tecnologia, né? Quanto mais eu faço isso, mais eu mantenho a pessoa lá dentro, né? O que no nosso dia a dia aqui não é a realidade, ao contrário também. Já trabalhei numa empresa de uma academia. Ninguém tinha vergonha de ir na academia, né? Isso é verdade, né? Fazer isso, né? Então, e isso acontece, né? Hoje, eu acho... Então, assim, tudo isso já não tem empresas que querem ter porque é muito afastada, enfim, tem X, tem N razões. Mas já não é mais quando você põe na ponta do lápis aquele custo não se paga, né? Ô Priscila, você é CEO de uma empresa que tem contato diário com 15 mil companhias. O que você mais valoriza num profissional hoje? Eu falo que o melhor profissional hoje é um profissional que é gente que faz. Sabe? A capacidade de entender e de não se afetar absurdamente com tudo o que acontece. Como que eu consigo ser dinâmico o suficiente sem manter e conseguir ser um pouco... Eu não sei se é autogerenciável a palavra, mas conseguir manter e... Porque se a gente ficar com os... Quantos milhões de dados que a gente... Se eu ficar me preocupando com tudo isso eu não consigo ser produtivo no dia a dia. Então hoje a gente trabalha muito nessa questão da autoconsciência do autoconhecimento. Então a pessoa... Hoje eu valorizo o profissional que se preocupa com ele também. É muito importante. Porque no final do dia a gente... São as pessoas que estão entregando hoje, né? Eu preciso dessas pessoas com mente, corpo minimamente sadios, né? Então... E aí que seja capaz de levantar a mão e de falar e de executar. Porque é um desafio realmente hoje, sabe? A execução. A gente tem um monte de coisas, um monte de ferramenta. Como que eu faço a execução do dia a dia? Então... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. A minha resposta bem simples é isso. Eu gosto de gente que faz, sabe? Gente que faz. E que cuida. E que tem um autocuidado. Eu queria complementar aqui um ponto. Porque eu fiquei refletindo, né? O que a Pri falou. Na área, por exemplo, né? De marketing, de comunicação, a relação com agências. E às vezes vocês devem ter já se deparado na mídia. Quando sai uma campanha e algo... e dá ruim, né? E aí todo mundo fala assim, nossa, mas não tinha alguém... Alguém que... Ah, sim. Né? Pra falar. Sim, sempre tem. A questão é que às vezes a pessoa se sente, né? Tão... Você tem uma liderança tão influenciadora ali que você não consegue nenhum argumento de falar isso vai dar... Vai dar ruim. Então, essa questão é assim, como que eu cuido desse ambiente de trabalho? Porque hoje as empresas, elas, sim, né? Disputam talentos, mas hoje as pessoas já... Já estão valorizando outras coisas. Às vezes você não quer ficar numa empresa de tecnologia de ponta porque aquele ambiente ali não é um ambiente sadio, né? Exato. Não é um ambiente... Ambiente tóxico. É um ambiente tóxico. Exato. Então, assim, aí a pessoa prefere uma outra atividade numa empresa menor porque ela vai querer qualidade de vida. E às vezes ganhando até menos, né? Que é aquilo que você falou do salário, né? Isso que eu falei do salário. 93% das pessoas falam isso e elas falam o seguinte, eu troco um lugar por um salário... Ou igual, ou menor, por se ele tem ou não tem uma política boa e é um bom lugar para eu trabalhar. Mas isso é reflexo da... Eu não gosto de ficar falando muito da pandemia, mas isso é reflexo dali. A gente começou a valorizar outras coisas, né? E essa nova geração... Valorizar, né? O salário. A vida. Exato. Eu posso não estar aqui daqui... Alguns minutos, né? Alguma semana. Essa dá outro programa, né? Então, a partir disso, eu vou olhar para a minha família, eu vou olhar para os meus filhos, eu vou olhar para o meu companheiro, vou olhar para a minha companheira. Ou seja, e de repente eu não quero mais aquela responsabilidade de uma pressão de algo que eu, assim... Eu acordo com a informação da empresa, eu vou dormir, eu não desligo o celular aqui porque alguém... Algum BO vai acontecer, né? Então, acho que assim... Para as empresas hoje é um grande desafio, né? E aí o papel do branding ajuda. Porque eu preciso ter uma boa cultura na empresa, eu preciso ter uma comunicação de marca que transmita uma verdade que aconteça na empresa, porque não adianta eu não ter uma boa cultura, eu querer que a comunicação de marca diga que eu tenho uma boa cultura. Isso tem que ser de fato. Primeiro, você olha para dentro. Se o teu time está engajado com aquilo, com aquela mudança, é muito mais fácil você colocar um projeto de rebranding, um projeto de aquisição ou qualquer outra situação à frente. Você não tem esse ruído aqui, né? Você não tem essa desconexão. Regina, falando em cuidado no ambiente de trabalho, como está hoje o nível de expectativa e de ansiedade de funcionários e líderes nas empresas com esse mundo de possibilidades com a inteligência artificial generativa? Olha, eu vou colocar dois pontos, né? Eu tenho um cliente que a gente está, assim, auxiliando ele junto a uma empresa de Headhunter a encontrar um executivo. Um CEO? Não, mas é um... Um auto-executivo. É, e assim, muito difícil de encontrar. É mesmo? Muito difícil. Então, assim, eu fiquei muito surpresa porque você tem lá, assim, nós não temos, assim, muitas opções e falar, nossa, olha, eu tenho aqui dez candidatos para poder analisar. Não, com muito custo temos dois. Por que está difícil achar esses bons profissionais? Exatamente por isso. Não necessariamente eu quero estar atrelada a uma empresa que não tenha um ambiente de bem-estar, uma cultura sem sofrimento, né? Sem uma série de coisas. Esse é o ponto, né? Então, assim, está difícil. Bons profissionais, né? Não é uma questão só financeira ou de benefício. Tem muita coisa mais envolvida nessa demanda, né? Que eles buscam. Por outro lado, a inteligência artificial, você tem uma parte de nós profissionais que enxerga ela como algo bom. Bom no sentido, né? Poxa, vou otimizar um processo, vai me facilitar a vida em determinada situação. Outros você tem, assim, por exemplo, em agências, design, ah, eu vou perder meu emprego porque agora eu tenho uma inteligência generativa que gera uma imagem, que pode gerar uma série de coisas, que vai gerar um texto em copy, por exemplo, que aquilo custa... Então, você tem os dois pontos. eu tenho medo que a IA vai roubar determinada, né? Ou vai trocar talentos. Não, eu acho que como pessoa, como ser humano, a gente tem que pensar assim, como que eu utilizo a tecnologia ao meu favor, né? Seja eu num cargo ou a empresa. Mas isso também é um processo que você tem que evangelizar. Eu ia falar essa palavra. Evangelizar é a palavra. É, porque você tem que ensinar... O que gera ansiedade? Gera o desconhecimento. Quando você não sabe pra onde vai e o que vai acontecer, aquilo te dá ansiedade, né? Poxa vida, eu vou perder meu emprego. Ou, ah, eu não estou usando... Isso é o que gera ansiedade. Então, a partir do momento que você... Por isso que eu sou muito forte na questão do autoconhecimento, tudo isso. Por quê? Porque dentro da linha que você... Se você ensina, se você mostra pra onde está indo, pra onde a empresa pensa... A gente tem muito... A gente preza demais por essa questão, sabe? Da transparência, de como que eu vou comunicar. Então, a gente, né? Na mudança pro El Hub. Puxa, a gente vem trabalhando o time desde... Sei lá, desde o começo do ano. A gente vem nesse processo de super confidencial, tal. E a gente conseguiu manter uma confidencialidade. Mas por quê? E explicando o que vai acontecer. Então, acho que esse tema que a Regina trouxe de... Pra mim, esse é o que gera ansiedade. É o mundo que a gente está vivendo de incertezas. de estar no mundo. Porque a gente está numa transição. De estar exatamente numa transição. E essa transição não vai vir na velocidade que ela venha antes. Ela vai vir muito mais rápida. Muito mais rápida. Não tem mais. Eu estava estudando... Eu estava no South by South agora em Austin e a gente estava discutindo um tema sobre esse. O Google montou a primeira inteligência artificial... Não a primeira, mas montou uma inteligência artificial dele 18 meses atrás. E ele já está reescrevendo. Então, a gente acredita que pro futuro a gente não vai ter mais essa coisa. A transformação digital. A transformação... Vai ser tudo... Vai ser tudo mudando sempre ao mesmo... Tudo junto. Então, essa mudança que eu acho que esse é o grande... Pra mim, essa é a grande coisa que a gente vai ter que aprender a viver com a mudança. Com a coisa mudando todos os dias, né? Com o que eu chamo de dinamismo. Então... Adaptabilidade. Adaptabilidade. A hora que a gente entender isso... Então, eu vou comentar... Mas tem muita gente que já entende isso. Eu acho que tem pouca gente que já entende. É isso que eu fiz a questão, né? Talvez por isso que tenha tanta gente com problema de saúde mental e ansiedade, né? Exato, exato. Por exemplo, você vai num evento de tecnologia, todo mundo fala de gente. A gente não está mais falando de tecnologia em si, estamos falando de pessoas. Por quê? Porque está afetando as pessoas. Então, o que a gente precisa hoje, eu acho, todos nós como liderança e tudo, é, primeiro, buscar esse ambiente psicologicamente saudável para trabalhar, precisa disso, né? Senão, não acha pessoas e evangelizar sobre isso. Esse é um mundo novo. Como se identifica um funcionário que está com problema de saúde mental? Principalmente aquele funcionário que você, inclusive, falou que não sabe ainda que está enfermo aí, internamente. Eu acho que é assim, é bem complexo você identificar ainda mais, ainda mais, se for o híbrido, né? Então, são as coisas básicas que a gente faz, né? Ou 100% remoto, né? 100% remoto. Então, primeiro, perguntar como ele está, porque uma hora vai escapar. Sim. Ter atenção, eu acho que ter atenção pela forma como responde as questões, quando se pergunta, como responde. Então, eu acho que hoje, tem um trabalho da liderança, Bruno e Ana, muito complexo, que eu acho, que tem um trabalho da gente começar a treinar a liderança. Primeiro, como trabalhar o remoto? Se não é remoto, é aqui. Como é que o trabalho presencial? Porque no presencial, você nota mais quando uma pessoa está mais ansiosa, está mais, né? Então, eu acho assim, eu, de verdade, o que eu faço hoje, para mim, eu acho difícil responder assim, para todo mundo, mas, para mim, identificar é, perguntar primeiro como ela está, muda nós, porque a gente não está acostumado a entrar e já entra, oi, tudo bem? Vamos, 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 vamos. Agora não, tudo bem, como a gente está, como vocês estão, ter momentos de conversa, né? E isso tudo aumenta o trabalho da liderança. E aí, esse é o ponto, será que a liderança está afim de aumentar esse trabalho que a gente tem? Porque aumenta, você tem muito mais one-on-one, você tem muito mais rituais dentro da empresa que antes você não precisava e hoje precisa, porque para identificar não é simples, né? Não é simples. A última pergunta, voltando para o nosso tema que é rebranding, qual seria o passo a passo no momento que uma marca decide fazer o reposicionamento, qual seria o passo a passo para fazer tudo certinho? Bom, primeiro que eu, assim, uma marca pode fazer isso internamente? Até pode. Capacidades que ela tenha, criativos, né? Uma série de coisas. Mas sempre um olhar de fora é melhor, né? Ou seja, numa consultoria, por exemplo, de brand, uma consultoria de inteligência de marca. Por quê? Porque a visão de quem está fora, né? Até na terapia, por exemplo, a visão de quem está fora vai enxergar coisas que não estão tão visíveis. Então, o primeiro momento é entender minha empresa está em que momento e aí olhando para o negócio. Poxa, eu estou num crescimento acelerado e eu vou fazer aquisições. Eu tenho que olhar. Por quê? Porque eu posso adquirir uma empresa com uma cultura diferente. De repente, em um ano eu vou crescer muito. Tenho que olhar para a marca. Eu estou no momento de queda. Estou perdendo o mercado. Eu tenho que olhar para a marca. Eu estou no momento que o meu negócio, daqui a uns anos, ele vai ter uma curva de declínio. Se eu consigo perceber isso, eu preciso estar pensando além. Então, eu vou acompanhar esse declínio, mas eu tenho que pensar em novos produtos. Eu tenho que pensar em outras áreas. Então, momentos como esse, eu tenho que, a partir do objetivo do negócio, da situação da empresa, no caso, o que a Pri citou. Eu fazia uma coisa, mas a gente já está me entregando muito mais. Então, eu estou ampliando a minha possibilidade, eu não consigo seguir com essa marca. Eu preciso olhar para isso e é hora de um rebrand. Mas baseado em uma necessidade do negócio. Então, eu acho que assim, para cada um, olhar para o seu negócio, entender, se o meu negócio vai continuar assim nos próximos 5, 10 anos, qual é a tendência? O que o mercado está demonstrando? Poxa, 10 anos, o meu negócio não sobrevive assim. Eu tenho que olhar para isso quando eu tenho condições financeiras. quando eu tenho um time e quando o ambiente ainda está muito bom para se trabalhar isso. Porque se eu chego em uma situação de declínio, o que eu menos vou ter é dinheiro para investir, talentos que vão ficar na empresa. Então, as pessoas têm que olhar, se é um recado que eu posso dar, olhar para o rebranding no sentido de sobrevivência de um negócio. E aí, seja ele expansão, seja ele crescimento, seja ele aquisição, seja ele mudança de rota, seja uma expansão internacional. Então, assim, eu sempre tenho que olhar. Por isso que, eu acho que sim, é a questão do branding, a questão da inteligência da marca. Eu uso o termo inteligência da marca. Ela tem que estar atrelada ao topo do negócio, ou seja, a um CEO, a um head. Não dá para simplesmente ou lateralmente falar assim, ah não, vamos fazer um rebranding, porque não, isso tem que vir de cima para baixo. de cima. Muito bem. Muito bom. Olha, nós conversamos com Regina Monge, estrategista de marca e fundadora do Neuro Branding Lab e também a Priscila Siqueira, CEO do Well Hub. Obrigado pela presença. Obrigada a você. Foi um prazer. Obrigada. E obrigado sempre pela sua presença no YouTube, no Spotify e em outras plataformas também. Obrigadíssimo. Agradecemos também ao Inove Banco que nos apoia e a Casa Lede que nos recebe sempre aqui. Até a próxima. Até. Até. Inove Banco